E aí, quer saber como é que foi o nosso dia mundial da dança? Quer saber como é que nós comemoramos? Então, comemoramos, dançamos! Dançamos com nossos amigos, nossos alunos, nossos familiares. Quem a gente também não conhece, que veio a conhecer, que são os amigos de nossos amigos. E, bem, é uma grande festa que nós realizamos aqui na Casa do Capitão, que é um restaurante próximo da nossa escola. E foi uma autoação total. A aula, nós temos uma aula, né? Um pouquinho de corrompo, um pouquinho de bosta, um pouquinho de berente, pra dar aquela ideia cruzada. E depois, o que é legal? Foi, ficando tal, uma vez, é mais um beijo, um beijoso. E aí, em seguida, teve várias apresentações de alunos e professores. Então, depois a gente fechou a posição também de ver imagens, como foi a nossa formação. E depois aí, ó, o pessoal tá aí, voçando ao pé. Muita gente é muito embora. Mas ainda tem sempre a gente que querem ficar no último momento. Até o final. Se você for pra casa, aonde você se quer. Qualquer horário. Qualquer horário. Não tem desculpa. Quer dançar? Tem impossibilidade. Se não for pra escola, se não for dança, dança mais ou mais. Um grande abraço. Se gostou desse vídeo, dá aquele curtir, comente e se inscreva no nosso canal, pra você receber os nossos vídeos diários. Se compartilha com seus amigos, né? É isso aí. Até amanhã. Até amanhã. Um e dois. Um e dois. Seguinte, quem já domina o dois pra lá, dois pra cá, ajuda quem não tá com aquela confiança toda. Colabora. Desculpa. 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 Tá? Ó. A esquerda vai e volta. Prepara lá. Do homem que eu tô falando. Da mulher à direita. Então, foi. Foi atrás, voltou a mesma perna. Agora a outra perna. Vai atrás e volta. Foi. E. Um e dois e três e quatro. Abril. Um e dois e três e quatro. Gira. Preparou. Gira. Foi atrás abraçou e sai nos dois e dois. Aí! Não, não usem! Agora vamos passar de mágica. Presta atenção. Outra mágica. De novo, de novo. De novo, de novo. Continua na nossa luz. Aí! Essa é a de boa! A nossa! Continua! 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 Outra! Amém. 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 Amém.